No vídeo de hoje eu apresento para vocês a mini câmera de vigilância com wide-by e conexão 4G onde você insere um chip de celular aqui dentro e daí você consegue fazer essa conectividade de 4G para 4G em tempo real de onde você estiver você pode estar monitorando a sua casa, o seu trabalho, o que você desejar e daí ela filma e carrega ao mesmo tempo essa câmera aqui que possibilita fazer filmagens em Full HD e 1080p em tempo real daí ela tem uma lente de 2mm, possui visão noturna e nós temos aqui também um áudio onde a gente fala a próxima câmera a gente consegue ouvir tudo no seu celular suporta cartão de memória, suporta armazenamento em nuvem nós temos aqui também uma bateria de 1400 mAh e o aplicativo que iremos utilizar é o StarEye esse que está aí na velhinha mencionado aí para vocês vou mencionar e mostrar todo o review completo daí eu vou mostrar os testes na prática durante o dia, à noite e no escuro total absoluto então vai ser um vídeo muito completo eu quero que você também fidelizem like porque esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho então se esse assunto te interessou de alguma forma, dê já, me convida a se inscrever no canal ativa o sininho, fideliza o like e daí se você se interessar em uma câmera como essa nós temos disponíveis à venda, clica aí no link abaixo e você vai ser redirecionado para a nossa página online que é a dizhistory.com.br mas primeiro assiste o review completo para tirar suas conclusões aqui está o nosso produto Smart Câmera Conexão 4G aqui na embalagem só temos mencionando alguns detalhes mas eu vou estar mencionando aqui tudo sobre essa câmera, tá gente? pode ficar tranquilo, é uma câmera simples e fácil de utilização aqui nós temos um manual de instruções do fabricante aqui nós temos um acessório nós temos aqui uma entrada para um furo que seria para esse parafuso aqui para a gente conectar ele direto na parede e aqui nós temos também, com esse porte aqui, esse movimento também para aclopar a câmera aqui dentro aqui nós temos a chave reset, cabo de dados e para o carregamento do mesmo e aqui por fim nós temos a nossa câmera olha aqui pra cá, muito linda, não é verdade? então vou apresentar todos os detalhes a partir de agora aqui está a nossa câmera, deixando ela aqui na palma da minha mão só para você ter uma percepção do seu tamanho é uma câmera que tem uma boa construção, material em plástico tem uma parte mais rugosa, que é justamente para nós encaixarmos a nossa câmera só que eu aconselho vocês o seguinte se você está utilizando esse suporte aqui eu aconselho você colocar uma liga de elástico aqui para colocar em volta para garantir mais com essa fita, para você colocar no local, na superfície, na parede, enfim mas eu aconselho você estar utilizando o parafuso também para poder deixar mais garantido além do mais, essa câmera, ela também tem um pesozinho razoável, certo? é uma câmera mais robusta, é uma câmera realmente bem diferenciada bom, entendendo esses detalhes aqui nós temos a lente da câmera mais abaixo nós temos o sensor e aqui por dentro, nessa parte Black Piano e aqui nós temos a parte onde vamos adicionar o nosso chip dessa forma aqui, a gente já consegue ter uma noção de forma mais precisa aqui nós temos entrada para o carregamento aqui é a chave Liga e Desliga aqui é o botão Reset essa entrada maior seria para o cartão de memória e essa entrada menor seria para o microchip ou seja, o cartão chip de celular 4G vamos pegar o chip desse mesmo jeito aqui com os chips voltados para cima vamos encaixar nesse primeiro slot encaixou, a gente vem e aperta ele vai dar um clique pronto, ele fica lá dentro se a gente quiser retirar, a gente pressiona para dentro e ela saca como aqui é um espaço pouco apertado você pode estar utilizando uma pinça para tirar o chip e para o nosso cartão de memória, a gente pode estar colocando também mas detalhe, eu não vou utilizar o cartão para estar fazendo a filmagem em tempo real até porque essa câmera se permite fazer filmagem em tempo real via wi-fi ou com a conexão 4G e daí você pode estar salvando tudo no seu celular sem a necessidade do cartão, certo? então, eu vou deixar aqui, só para que você possa realmente ver que eu não estou utilizando e daqui nós vamos estar utilizando a chave seletora por enquanto está desligado, está em off, cura para cá ligamos nossa câmera, alguns LEDs se acenderam aqui nas laterais o LED por enquanto está vermelho, está piscando ela está buscando rede e já já ela vai ficar na tonalidade em azul, certo? nós vamos agora baixar o aplicativo da câmera você vem aqui na sua Play Store então do aplicativo é esse aqui, Start A o aplicativo abaixo, instalar, abrir ele vai pedir aqui as permissões passa para o lado, clica em Start clica aqui mais abaixo, para ele fazer essa sincronização durante o uso do aplicativo a gente vem aqui, criar conta vamos adicionar nosso e-mail nessa tela aqui, ele pede para que você crie uma senha ou números, certo? clicando aqui e logo abaixo, você vai confirmar a mesma senha depois de ter feito isso, você vem e clica em Confirmar daí ele mencionou essa outra tela, clica em Permitir Permitir novamente clica aqui agora, nossa câmera já está ativa você vem aqui, Close e daí ele vai pedir para você fazer essa sincronização ou via Bluetooth vindo mais abaixo, a gente vai fazer essa conexão via 4G para o nosso celular e logo mais abaixo, você vai fazer a sincronização via Wi-Fi então vamos fazer a conexão 4G clica aqui no meio clica aqui embaixo, Confirmar Neste durante o uso do aplicativo Neste novamente ele vai pedir para ler o QR Code da câmera que seria esse aqui, certo? pronto daí ele vai mencionar essa senha que já vem prestar lá da câmera e daí clica em Confirmar aguarda mais um pouco ó, ela não sincronizou o que nós vamos fazer então se caso você não conseguir sincronizar você vem aqui no Reset neste botão clica aqui e segura por 5 segundos aperta e segura pronto, soltei ela vai fazer a reinicialização de fábrica aguarda ela dar o tempo de resposta e daí vamos fazer essa sencronização tá gente vou fazer a leitura dela aqui do QR Code pronto se você quiser estar mexendo aqui sei lá, vamos colocar o seu nome vamos aqui a Disney pronto clica em Confirmar clica em Confirmar de novo dando continuidade aqui e daí você já está vendo tudo em tempo real tá bom aqui nessa barra mais abaixo nós temos a parte de fotos vídeos para fazermos gravações e ir direto para a galeria do nosso celular e aqui nós temos a parte de divisão enfim vou fazer um teste breve aqui certo para que você tenha uma percepção e logo mais os testes na rua durante o dia e a noite também beleza pessoal se você não deixou teu like já se inscreve no canal deixa o like também que isso nos ajuda bastante vamos começando tirando por uma foto de forma rápida aqui ó clique aí ele já mostra que a gente tirou uma foto com sucesso se eu clicar aqui por exemplo a gente já vai iniciar uma gravação de vídeo mas você tem que se atentar que nós temos duas situações aí que nós estamos fazendo em HD se eu gravar em HD do jeito que está aqui o vídeo vai ficar quadrado e as bordas ficam pretas então a gente clica em Full HD clica em cima ele vai para Full HD aí sim dessa forma a gente clica aqui iniciar uma gravação de vídeo e daí ó o ponto ficou azul e já está iniciando uma gravação de vídeo então por enquanto está dessa forma e a gente pode estar liberando um som do mesmo ou seja quem fala próxima câmera a gente já consegue ouvir tudo aqui no aplicativo deixa eu aumentar o volume ó estou falando aqui dá para você ouvir aqui também pronto vou bloquear aqui o som para não interferir e daí está gravando na hora que eu quiser parar para estar aqui no botão de gravação e daí ele já interrompe certo nesse outro botão aqui a gente gira para ficar na horizontal se eu quiser retornar vem aqui na setinha e a gente volta certo se eu quiser parar aqui a live eu clico aqui a live fica travada eu deixo aqui para a câmera ela fica parada é que nós temos também vamos avisar no turno se a gente clicar aqui os LEDs vão se acender lá só que o que acontece ele não está mostrando os infros porque o ambiente aqui está claro ou seja ele tem um sensor de forma automática também ele entende que aqui o setor está claro não tem necessidade de ele ativar os infravermelhos o que é que eu vou fazer agora vou deixar aqui vou apagar todas as luzes olha lá os infravermelhos aqui na câmera já começou a ficar bem forte aqui na lateral do vídeo vou acender as luzes novamente e automaticamente ela volta para as suas cores vivas vou deixar aqui na horizontal e vou sentar ali vou fazer um teste breve estou fazendo a filmagem com o braço totalmente esticado essa é a qualidade de vídeo da câmera segurando mãos tá bom a iluminação aqui está muito boa vocês estão vendo aqui tudo em tempo real enquanto eu seguro aqui com o braço esticado e bom pessoal vamos fazer agora o teste durante o dia certo a câmera está posicionada ali nessa direção eu vou me movimentar certo ali está aquela moto para que você possa ter uma percepção enquanto isso está em tempo real está bom passando a mão aqui na frente da câmera você já vai conseguir passar e ver aqui tudo ao vivo lembrando estamos fazendo essa conexão aqui via 4G está passando o carro agora olha aí você já consegue ver ali embaixo certo está gravando aqui a cena também vou deixar a partir de agora em tela cheia está bom vamos ver ali embaixo certo e logo mais aguarda que vai ter o teste noturno beleza neste exato momento eu estou atravessando a rua e você consegue ver tranquilamente aí dando chauzinho para a câmera e dando continuidade aqui vocês vão perceber que eu já estou vendo tudo no preview aqui no celular então você já consegue enxergar muito bem aí durante o dia o tempo hoje está um pouco duplado no dia que eu gravei esse vídeo mas aí você já tem uma percepção se fosse um dia ensolarado com certeza a imagem iria ficar muito melhor certo mas aí você já tem uma noção exata referente a esse modelo de câmera aqui já estou chegando aqui na esquina próxima moto já olhando o que eu previ já está passando uma outra pessoa de camisa branca mais pessoas atrás também tudo em tempo real olha aí que bacana e vou pessoal retornando aqui com vocês quero que você deixe aí nos comentários também o que você está achando sobre esse modelo de câmera certo pessoal se você está curtindo está gostando fideliza no like esse tipo de conteúdo dá bastante trabalho mas eu entrego com muito carinho aí para vocês e vou pessoal fazendo um teste à noite aqui com a câmera certo está ao vivo aqui em tempo real ativado apenas no 4G posicionando a câmera dessa forma vocês podem perceber que tem umas pessoas ali na esquina certo e daqui eu consigo fazer a filmagem tudo em tempo real movimento a câmera mas deixa eu posicionar aqui com a câmera para cá por exemplo vocês já vão conseguir ver melhor olha aqui e daí você consegue fazer toda essa movimentação quando você quiser tudo aqui em tempo real o que eu vou fazer agora eu vou deixar aqui posicionada ali para frente neste exato momento e logo mais fazer um teste ali no estabelecimento também e logo mais fazer um teste absoluto no escuro certo está passando o carro aqui agora olha aí dá para você filmar tranquilamente tá bom e bom pessoal estou aqui no estabelecimento comercial de um amigo meu certo a câmera está ali posicionada ele vai fazer uma montagem de um açaí a gente vai fazer essa filmagem em tempo real inclusive está gravando só para certificar a gente ativou apenas o 4G tá bom deixando isso bem claro vamos lá pronto ele foi fazer a montagem do açaí conforme vocês podem ver e o que acontece quando a gente ativa o 4G ele dá um pequeno delay ele não age de forma imediata certo e a partir de agora em tela cheia para vocês e bom pessoal conforme vocês podem ver já está me entregando um açaí estou aqui ao vivo certo olha aí tranquilamente bom e é isso agora vamos para o teste final que seria com os infravermelhos ativos no escuro absoluto vamos lá bom pessoal vamos fazer o teste noturno agora conforme prometido vou apagar todas as luzes estou na marcenaria e daí eu vou fazer esse procedimento com esse teste completo a partir de agora vou apagar as luzes agora pronto ativei os infravermelhos agora daí ela jogou esse raio de luz a gente não consegue enxergar o olho nu como distância não vale esse terreno aqui por completo ele tem em torno de 15 metros como a câmera ela está muito mais para cá não deixei até o final então aqui eu estou mais ou menos uns 10 metros de distância e daqui no prevenção lá eu já consigo ver que eu já estou bem diferente então ela tem uns infravermelhos muito bons muito fortes você consegue enxergar tranquilamente a 10 metros certo aqui como tem muita madeira não deu para você distribuir com muito detalhe mas assim dá para ver tranquilo tranquilo aqui ó aproximando meu rosto essa é a qualidade que vocês podem ver a partir de agora vamos para as conclusões finais referente a mini câmera smart com a ipai conexão 4G bom referente a esse modelo em si o que nós temos a mencionar aqui é sobre a qualidade de vídeo durante o dia e a noite e logo mais o áudio também dela e alguns detalhes que eu vou estar mencionando aqui certo deixei aqui rodando aqui os testes que eu fiz durante o dia bom mas enfim relacionado a qualidade de vídeo eu particularmente gostei bastante certo durante o dia ela entregou um bom resultado em todos os cenários possíveis você consegue ver muito bem apesar dos testes feitos durante o dia estavam nublados mas ainda assim entregou um bom resultado se tivesse um dia instalarado ficaria ainda melhor com certeza relacionado a ela fazer a filmagem a noite eu percebi um detalhe assim referente a um pouquinho de ofuscamento ou seja quando a gente estava apontando em direção para aquela mesma região ali na esquina conforme vocês puderam ver no vídeo pelo menos nesse modelo de câmera eu percebi que ela é meio que deu uma ofuscada ali de leve e tal mas nada exagerado mas assim pelo preço que você paga por essa câmera pelo seu custo-benefício e pelo que ela te propõe e aí sim ainda entrega um bom resultado durante o dia foi melhor a noite poderia ter sido um pouco melhor também nessa ocasião mas ela melhorou mais quando a gente fez em um ambiente mais fechado onde a luz ela é direcionada de cima quando a gente coloca uma luz de frente aí geralmente ela vai dar um pouco de ofuscamento isso vai depender também do modelo de câmera certo? bom quando a gente fez esse teste lá no estabelecimento comercial a câmera posicionada para ele a gente conseguiu enxergar todo o ambiente ela tem uma amplitude de divisão muito boa e daí ela não ficou a desejar em momento algum desses aspectos agora levando para um outro ponto referente a visão noturna em um determinado local mais escuro então assim quando a gente está com a câmera bem próxima a gente chegar de forma mais nítida no escuro absoluto e daí quando a gente se distancia cada vez mais a gente vai tendo uma percepção ali dependendo do distanciamento eu consegui até 10 metros de distância no mais referente a qualidade de áudio eu gostei também você falando próxima câmera você ouve tudo aqui em tempo real também junto à filmagem e daí você também consegue gravar a cena desejada do momento certo agora vale se atentar a uma observação relacionada a essa câmera quando a gente está fazendo uma filmagem conexão de 4G para 4G eu percebi que ela tem um pequeno delay de resposta como é que seria isso por exemplo eu estou fazendo uma filmagem com o celular e a câmera ao mesmo tempo por exemplo o tempo de resposta dos dois vai ser diferente do celular você fazendo a filmagem ele vai ser na íntegra de forma precisa na câmera ela meio que demora um pouco mais para chegar a imagem então quando a gente gira a câmera é que vai mostrar lá no aplicativo a gente girando depois certo mas eu quero saber também a tua opinião relacionada a esse modelo de câmera e deixa sugestões aí de outros vídeos para que eu possa estar trazendo aqui no canal bom no mais esse foi o vídeo de hoje que delícia um like tamo junto e a gente se encontra no próximo vídeo um grande abraço tchau